Como você está? Obrigada! Obrigada! Eu vou andar. Eu apenas chego. Eu vou andar primeiro, depois eu volto. Eu não beco. Eu não beco. Não, não, não. Não, não, não. Obrigada! Não se pegue, não se pegue. Eu te amo. Eu te amo, prima! Essas meninas aqui, no bar, vocês estão vendo? Olha a quantidade de meninas que tem aqui. Elas vêm tudo de Isan, no norte da Tailândia. E a maioria dessas meninas, elas tiram aí por volta de 5 mil baht por noite. Tá bom? Vou deixar a conversão aí na tela para vocês. Fora chips, né? Que elas tiram... Olá, como você... Fora... Ah, está tudo bem. Ah, não, eu não entendi. Depois, depois. Obrigada! Obrigada! É... Como eu estava falando, elas ganham gorjeta também, tá? Aqui, ó. Elas ficam assim na rua. O cara aqui tem que ficar ligado por quê? É... Elas empurram o brinque, né? Para o cara beber. Aí elas vão... E... Te jogam, né? Bebida lá para você comprar, você paga o triplo. Vambos. talk – Cobam. O que o FaT? Printem se integrar. Não, não é. Vamo de dentro depois. Eu vou puxando até o final e aí vamo de volta. Eu cago agora, eu cago. Ástima! Volvando agora. Vamoz. Vamo de volta, vamo de volta. Eu cago r gota. Eu cago r gota. Vamo de volta, vamo de volta. Não está dando para explicar, galera. Eu estou perdendo a concentração. Não, ela me interrompe.